Música Vou comprar o Hunter Shut the fuck up Beat Brux 3 milhões e talvez Em vez de 6 Não meu Tens que fazer missões até teres Eu já tinha feito Forte Sancudo E vou sacar qual Volatus Não Bendito Já está deão vindo Temos que testar Curta esse avião que está aí agora É esse que eu pus aí agora Aqui Pois Estás a ver mais aí algum Ganda merda Ganda espetáculo mesmo Tens a ver as boida feios Fó Nix Tenho a ver as boida feios Tu é que tens a ver as boida feios Ninguém te curte Agora é tudo roxo Roxo é a cor que eu curto Antes era preto Agora é roxo Não eu curto do preto Só que se eu vender A cor roxa é a que vale mais dinheiro Portanto é fica roxo Eu não sei Eu estou aqui Tu é que se calhar Basastes Já tu basastes Adeus Não tu basastes Não tu basaste o que isto corno Não caio Não que eu não caio Não Não Oh menina cala-te Como é que se chama mesmo o coiso Que já não me lembro Do 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 Anda para aqui Anda para aqui Estou sozinho Deves ter levado Dos tiros de esbofias Ah iá Porque estás onde não devias Estás na cena Basa mas é Ninguém te curte Estás a entrar Estás a entrar na sessão Vou te convidar Já te convidei Pus Das botas Entra mas é se queres ver O meu Air O meu New Aircraft Niau A carta agora Vê o meu sogro Começa a falar Niau Niau Pus do caralho Macarrona Biates Então estás a donde Já quer dar gente Estou a falar aqui Homem Fomix Estás no meu quarto Este aqui Atrás Atrás do Eu desço Torre Está para dois Claro que está para dois Sim Então vamos modificá-lo Boca lá Poink Contra medidas Poink Meti a blindagem Meti as contra medidas Vou meter o motor Vou meter o controle Desportivo Vou meter armas Bombas Explosivas Torreta Vira lá a torreta para a frente Faz favor Virar arma para a frente Faz favor Como estavas a comandar Há pecado Se virais para trás Estavas Ok caralho Foda-se Agora não consigo ver a ponta da arma Não consigo ver O que é que está a andar na merda da arma Tens de ter mexido Exato Foda-se Não mexi Está bem E ela anda sozinha Porque pronto Porque pode Está certo Eu não consigo mexer És tu Que estás aí à frente É que consegues Está com a ponta Está com a ponta Exatamente Mas lá na Carme é que tu te veste Muito bom Beijo E ia pôr a outra Só que não consigo pôr Por que tipo Então mostra Mete lá e vejo Oh caralho Foda-se Arma Torreta O que é que modifica Consegue ver? Não significa nada Pois não modifica nada Nem sequer consegue Consegues ver A ponta Sim Sim senhora Boa tarde Vai para esta Olha Há duas vezes é que não consigo ver Ah lá Adeus Ora Pintura Papi Patrão Não estou a ver Estou a enviar Amém Amém Existir Prudinho, né? Ataque com um... Tens o controle do ametralhador à frente. É sério? Onde será que é a outra? Olha, está sempre a disparar mísseis. Mísseis barragem. Olhem estes. Mísseis barragem. Estás a vê-los? Dispara uma data deles. Cada vez. Este hotel é guiado. Dispara um atrás do outro. Estás a ver? E depois tens... Como é que se muda isto? Mísseis barragem. Estás a ver? Para a frente? Estás a ver? Uma data deles. Estás a ver? Estás a ver? Estás a ver? Tem um boi da gás ali no chão. Por exemplo, imagina que és matar gás. Estás a ver? Estás a ver? É fudido de conseguir acertar com um míssil. Assim. Estás a ver. Estás a ver. Estás a ver. É hora que até é rápido. Olha lá. E se recolheu estas rotas, não? Não recolhe. Olha para trás. Estás a olhar para trás. Olha para trás. Oh! Oh! Foda-se! Este patarraio é fulido. Estava a puxar para cima e o gajo só vinha para baixo. Vamos lá. Não despedes, senão tenho que pagar mil. Acabei de lhe dizer para não se espata a foda-se. Deus me livre, Isaac. Puxar para trás o quê, Isaac? Faz muito pressa, não é? Sim. Para quê? Para travar e o gajo não estava a travar. Para travar. Ah, tu ainda há bocadinho disse que o bacano estava a puxar para o gajo a levantar e o gajo quase que a espatou-se no chão. E tu queres usar o helicóptero com travões? Já estou de fudido. Tchau. 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 Eu já não tenho bof. Andai coi. Espera aí. Espera aí, deixa-me só... Vou ligar para os cus. Para me matares. Estás a usar com a minha cara? Então quero entrar aqui atrás. Por que é que o gajo não entrou lá atrás, men? Ah, então eu estou a carregar. Agora já entra. Vá, podes ir. Fecha a porta, então está. Vá em frente, em frente, em frente, em frente. Tens que ir para o mapa. Estás a ver o mapa? Sim, men. Acelera lá, men. Não sei se há tempo ou não. Foi-se tu que puseste este serviço ou o quê? Serviço. Vá até Labor Place. Qual serviço? Não, nem tem nada. Até estares a ganhar dinheiro. Não sei o que é que havias de fazer. Filho, eu não saí, caralho. Fechou com isso de casa também. Ou senão eles tiraram de propósito. Não é possível contratar. Olha, cheiras de leite. Vá, é para ir para baixo. Vá, saí. O que estás a fazer, caralho? O que estás a fazer, caralho? Siga lá com isso. Estás a caralho na tua organização. Estás a caralho na tua organização. Então vá, step para o net. Não te pondas a fazer slides porque eu queria gravar o vídeo. E depois não vou ter espaço. Se puderes a fazer porcaria. Eu queria gravar o vídeo do Eli e disto. Jesus. Estão 6 quilómetros. 6 quilómetros 75. 6 quilómetros e meio. 5 quilómetros e meio. 5 quilómetros e meio. Não. Não é isso que eu vejo aqui no vidro de trás. Caso não tenha... Até não bateste, caralho. Já estás farto de dar malcadas. Ah, estás tolo. Até o vidro de trás está completamente desfeito. Ah não, o vidro parece que não está muito bom. Está bem. Está bem. Então não estás no mesmo ganho que eu. Só pode. Isto não há champanhe nem nada aqui dentro. Só pode. Só pode. Não estou aí atrás. Que vida de pobre. O carro que vai não cai de lá. Ah. 4 quilómetros e meio. É o que falta. Jesus. O Isaac é bisgolho. Como vêem o vidro de trás completamente desfeito. E ele diz que não. Está todo queimado. Não está. Estás todo queimado dessa cabeça, desses olhos, tudo e tudo e tudo. Então depois mostra-me. Olha, podes pôr lá no canal. E continua. Depois admira-te. Faltam 3 quilómetros e 30. 3.25. 3.25. Faltam exatamente 3 quilómetros. Ok? I'll be back. Faltam hem de lá no time. vals? Faltam. Faltam 116. Faltam 119. Faltam 119. Faltam 119. Faltam 119. Estim карran queogeram 17 separados. E aí E aí E aí já cá estou Bora aí que é Bora aí que é Ah, siga, siga, siga aí Ah, 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 siga aí